Fala aí pessoal, meu nome é Leandro e estou aqui com o Tectoy One para ensinar como alterar o toque desse aparelho aqui, é bem simples, vamos lá, você vai vir aqui em configurações, depois você vai vir em som, depois você vai vir aqui em tocar e vibrar, aí aqui vai ter o sim 1 e o sim 2, aí no caso você escolhe o sim, isso aqui é mudar o toque, vamos supor o sim 1, que no caso é o vivo, coloca em toque, aqui vai aparecer a lista de toques que você tem nesse aparelho, no caso vem esse aqui, esse é o padrão, você aperta ok e pronto, está aplicado o toque, para ele vibrar no lugar de chamadas, é só você ativar aqui, se não quiser que ele vibre, você desativa, bem simples né gente, então se eu ajudei, se você gostou do vídeo, deixe o gostei, compartilhe, inscreva-se e marque o sininho para não perder novos vídeos, porque cada um de vocês são incríveis, então tchau e e até a próxima